Vamos ver, tá maluco, se esse deck rodar, vocês tão maluco, vocês vão tomar vídeo disso Eu não vi nada, travou o Windows, oxi, como assim travou o Windows? Eu não sou de salvar replay, tem esse negócio muito especial, se foi especial Ó, pra finalizar bem a live, hein, você tava de U-Beltio? Eu tava de Thunder, mano, fechei, eu peguei o Thunder Dragon, pô Ah, tá, então tá bom Aí você viu que eu abri bem já, né? Opa, abriu bacana, show de bola, não joga Aí o cara tá ali, ó, ele jogando de Blue Eyes, né, um Kaiba com dragões supremos Buscou a pedra ruim, não sei porquê, mas tá bom Você vai entender Ok Vai, ó, mais um, hein, fez mais um, hein, tio, você tá maluco Vixi O quê? Você tá no delay O quê? Tá certo ele, a pedra ruim mesmo, tem que jogar É Ó agora, ó Tomei um banimento pra você ficar esperto Nossa, já tomou no Raiden aqui, ó, Tamei E ó agora, a chave de ouro é isso, né, a chave de ouro é o Arquia Calma Esse cara é Big Brains demais A chave de ouro é certinho, mano Vocês estão malucos Olha que campo maravilhoso, ele desceu a fusão ainda Minha voz Eu fui farmado em um nível assim? Estratosférico, não, estratosférico Foi a bora ou foi a skill que eu não vi? Foi o quê? É que agora você vai dar a lure com o Roar Foi a skill, foi a skill Hum, esse cara morreu, hein Você vai dar a lure com a Roar? Esse cara morreu Opa E a navigation do Graves Ah, eu te esqueci Calma uma navigation pra você ficar esperto Mano, vamos montar esse deck Sério, vê o deck desse cara, pelo amor de Deus Dois mil anos depois Vamos ver Tá maluco Se esse deck rodar Vocês estão malucos Vocês vão tomar vídeo disso Nossa Enquanto carrega aí O Sérgio Conrado, ele resgatou um burro Sérgio Você é membro Você pode pedir burro de graça Mas é mais uma prova que ele é burro Ele pagou por uma coisa que ele poderia Meu Deus E a gente pode subir pro Lenda 2 Sérgio Conrado, muito obrigado Você é burro, é nóis Ó Ó Ó a mágica acontecendo Nossa Quantos Blue Eyes tem no deck? Dois ou três? Dois Dois Então talvez você queira só setar essa pedra Porque aí você tem que, na volta, você tem que dar a esquina Você seta a pedra Seta Seta o A navigation E aí na volta você vai comprar o segundo Blue Eyes E você vai arrebentar o cara Eu vou comprar o segundo Blue Eyes? Como assim? É porque esse é o... Se a pedra morrer, você comprou o cara Se a pedra passar, você comprou o cara Hum, tá bom Vamos aí Se a pedra morrer Se você tem um Blue Eyes na mão É só comprar o outro Eu teria invocado o Blue Eyes Eu também Eu também Teria feito isso É que eu... Opa Pode ser, mas Eu jogaria com... O cara nem sabe o que tá acontecendo, mano O cara vai achar que isso aqui é um... É um ovo É, sei lá Talvez ele nem bata, tá ligado Ele nem bate Caralho, mano O Sérgio Conrado falou que ele quer ser burro duas vezes Deu ruim O Sérgio, se você quiser ser burro duas vezes Você pode ser membro no YouTube E subir na Twitch Duas vezes, burro Two times Acho que deu ruim, hein, mano Não, por enquanto Para de zicar, cara Mas como você zica o rolê, pelo amor de Deus O cara vai fazer o Sincro, cara Ih, faz o Sincro Vamos jogar em cima do Sincro, meu querido Vamos aí O Sincro vai fazer o quê? Não faz nada em cima daí O deck tem três magão pra isso Pra você encontrar o terceiro no Ebon Lógico Lógico Vocês estão malucos Vamos dar o Ebon aqui E passar o Trator Pode ser Que ele fique com medo O cara nem se torna Não Vocês estão malucos Será que ele vai querer dar o efeito? Eu vou tentar dar o efeito Será que ele vai querer parar? Porque ele fala Putz, pode ser que seja uma providência É, né Ó, ó o coração É a pedra ruim Tipo, não tem por que negar isso A pedra é ruim, mano Ó o medo Ó o medo Ó, ó Não passa nem o Wi-Fi Por favor, parceiro Vai, vai, vai Você é burro Você é burro Você é horrível Você é horrível Ele não tem por que dar esse Você é horrível Tipo, você é horrível Passou O Darlene não confia no nós Aí na end phase Você vai dar a navigation Vou Aí ele não Aí esse cara vai fazer A mesma cara que eu fiz Mano Que aconteceu? Mano Agora, hein Se o cara não tiver Jureceria bom, hein Tá pensando Ele tá usando melodia Nossa Nossa Minha nossa Pelo menos Seus magas bonitos Minha nossa Nossa Cês tão maluco Duas da manhã E nós tá aqui, ó Frenético Tá safe Tá safe Tá muito safe Tá muito safe Senhor Jesus Senhor Jesus Vou dar normal do Sage Buscar a pedra Buscar a pedra É o mesmo combo Que eu tô com ele Vamos lá Vamos lá Normal Você pode Na verdade Você tem que fazer A arpia antes Tá Porque aí a arpia Já força o Sim Sim Aí é o combo Entendeu? O cara olhando Falando assim Meu Deus What's going on? What's going on? Mas se ele tiver o azul Aí morreu, né? Aí morreu o nóis, hein? Não, porque você vai fazer A fusão Tira aí O azul Pode crer Mas como vocês são Gente, hein, meninos Não, é porque eu tomei Eu tomei isso no replay, Arthur Não tem nenhum set Ganha o jogo A escapatória dele é curível Só Oh 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 Não E ele deve estar olhando e falou Mano Really? Não, ele deve estar falando Ele está falando Não, é japonês Ele está falando Nani Nani Ele vai ter que dar agora O azul O azul Será que você vai dar skill Mano Não esquece de virar o magão Como é que faz? Selecione dois cards Eu nunca dei essa skill Selecione os dois Mostra os dois Um, dois E aí vai adicionar a polimerização Vai ser da poli Oh Oh Você está maluco Duas da manhã Sim, foi esse Foi essa mesa que eu tomei O deck é insano Ele é insano Mano Virou um vídeo Puta que pariu Mas Você está maluco Você está maluco Vocês estão maluco Vocês estão maluco Você é louco O pai joga demais O pai joga demais Você está maluco O jogo da subida Vocês estão louco Vocês estão louco Não aguentou o poder Sabe por que dá certo? É porque é o Arthur jogando de Bulaes Não, é eu e o DM E o Bulaes e a Arpia, mano É nós e a turma Mano Vocês estão maluco Alguém prende esses caras Cola aí Vai colar o FBI em casa Que isso Pô Duas da manhã Eu estou cantando Duas da manhã, velho Eu vou até salvar esse replay Vocês estão maluco E sem o círculo Muito pior do que O cara que me abriu Me combou muito mais Porque ele tem que combar muito mais Para ganhar de mim O Arthur ganhou muito menos Nossa Esse cara Juro por Deus Esse cara Subimos Pro lendário Meu parceiro Isso aqui É É a nata do entretenimento Do Duel Links brasileiro É só isso que eu tenho Para dizer para vocês Vocês estão maluco Do Duel Links Obrigado.